E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Filser trazendo mais um vídeo aqui para você que acompanha o canal Clayton Filser. E os fãs dos Trapalhões já estão contando as horas, né, no dedinho para a estreia de uma série de 35 longas que serão exibidos no SBT. E a estreia será com os saltimbancos Trapalhões, a primeira versão de 1981 e o SBT já está colocando aí a chamada para atrair o público. Você que ainda não viu, dê uma olhadinha aí agora. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias estão chegando por aqui. Com suas trapalhadas inocentes e divertidas, os saltimbancos Trapalhões. O espetáculo vai continuar! Nesta sexta, 11h15 da noite, na Tela de Sucessos. Pois é, vocês conferiram aí, né, sexta-feira, Tela de Sucessos, os saltimbancos Trapalhões no SBT para a alegria dos fãs do Quarteto Mais Louco do Brasil, né, que fez muita alegria. E também uma dorzinha de cotovelo numa emissora culá que deixou de exibir, né, os Trapalhões por conta de não querer pagar os direitos de imagem das famílias, tanto do Mussum como dos Zacarias, né, porque toda vez que um filme é exibido tem que sim pagar os direitos autorais. Mas tá aí, para a alegria dos fãs dos Trapalhões, sexta-feira agora, os saltimbancos Trapalhões, que tem aí a música da trilha, a trilha musical, né, de Chico Buarque de Holanda. E uma produção muito boa para a época, viu, foi muito boa, inclusive até gravações feitas aí em Los Angeles, né, em Los Angeles foi muito bom esse filme, vale a pena aí assistir novamente os saltimbancos Trapalhões. Que Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, qualquer informação nova, qualquer novidade, eu trago para vocês aqui no canal Clayton Films, apenas um vídeo bem curtinho para deixar bem atiçado a galera aí, principalmente os fãs dos Trapalhões. Até a próxima aí, tchau!